Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Segundo informações da vice-diretora do Instituto Estadual de Educação, Coronel Patrício Vieira Rodrigues, Cláudia Ferreira Barbosa, a obra de reforma da escola está ocorrendo dentro do cronograma. O piso das salas do ensino médio já foi trocado, o telhado do prédio principal já foi retirado e o novo madeiramento irá receber um tratamento químico para evitar morcegos e pombos que estão no local há muito tempo. O pavilhão da escola também está recebendo um reforço nas estruturas. Segundo o cronograma de obras, a previsão da conclusão é o dia 6 de abril de 2016. Por muitos anos, o prédio da escola não recebeu nenhuma reforma e os alunos precisavam deixar as salas de aula a cada chuva. Algumas vezes no ano passado e neste ano, as aulas chegaram a ser suspensas por quase uma semana.